Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma customização, uma faça você mesmo que é um dos temas que vocês mais gostam. Então eu espero que vocês gostem dessa customização também Então se é um tipo de vídeo que vocês gostam, já deixa o meu gostei aqui no começo do vídeo e já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que no final você vai esquecer e é muito importante o seu gostei aqui pra mim, tá? Então se você quer saber como é que ficou o vestido, vamos lá ao tutorial Então gente, deixa eu contar pra vocês como é que eu fiz esse vestido, foi bem fácil Ele era nadador, como vocês estão vendo aí, ele tinha as costas nadador e eu cortei as costas nadador, me embananei pra falar Mas eu cortei, como vocês estão vendo aí, eu dobrei ao meio e cortei pra ficar como se fosse amarrando no pescoço, porque tava muito apertado esse vestido em mim Então eu tirei as costas nadador, como vocês estão vendo aí no vídeo E agora eu vou fazer o decote nas costas, dobrei ao meio Esse aí é o forro que eu tô colocando pra dentro Então eu coloquei o forro pra dentro E agora eu vou cortar pra fazer o decote em V Esse tecido é um tecido que não desfia Então não precisa fazer acabamento Mas se o seu desfia, você dobra duas vezes pra dentro depois que você cortar e você faz o acabamentinho Mas esse tecido não precisa E ficou assim, ó Como vocês estão vendo, é como ele prende no pescoço e tem um decote nas costas em V Eu coloquei o papel pra ajudar Então eu peguei agora elásticos Você pode escolher o elástico que você quer Cortei do tamanho que eu queria, né? E eu vou costurar com linha e agulha Mas você pode também colar com cola de tecido Também funciona Mas eu vou dar um pontinho que é bem simples, bem fácil de fazer Então eu vou costurando, dando pontinhos E eu vou fazer isso em todos os pontos do elástico, né? Pra ficar todo presinho no vestido E é isso, gente É só isso mesmo o vestido É só um detalhe nas costas que eu acho que faz toda a diferença E é isso, gente Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, clica em gostei pra me ajudar na divulgação Caso você não clicou lá no comecinho do vídeo Clica agora, é o momento Eu espero você clicar, tá? E se inscreve aqui no canal Pra receber outros Faça Você Mesma E outros tipos de vídeos que eu tô bolando pra vocês Esse mês, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela do vídeo Todas as minhas redes sociais Caso você se sinta interesse De me encontrar no Instagram ou no Snapchat Então eu vou deixar tudo aqui Pra você ir lá fuçar minhas fotos E ir lá interagir comigo, tá bom? Eu espero muito que vocês consigam fazer Na casa de vocês É um tutorial bem simples Bem fácil Como vocês viram aí E eu espero que vocês consigam Transformar as peças de vocês E criar novas roupas, tá bom? Um beijo Fica com Deus E até a próxima Tchau